Fala galera, Todd na área! Tudo bem com vocês? Vocês estão vendo aí que o cenário tá um pouco diferente? Pode até tá um pouco de eco aí, mas fazer o que, né? Resolvi tirar uns dias aí pra descansar com a família e mesmo assim, tô gravando aqui pra vocês te antenando em relação a esse esporte tão maravilhoso, beleza? Então se tiver com algum problema, o áudio não tão bom quanto o normal infelizmente não tem o que fazer, tá? Eu acho que deve estar normal, mas beleza. Hoje tá tendo o Todd News, vou te contar bastante coisa interessante Real Madrid eliminado da Supercopa da Espanha Vou te contar de reunião no Cruzeiro Interesse do Atlético Mineiro em Nacho Fernandes Luca Jovic em novo time Lucas Piazon também em novo rolê pela Europa Vou te contar também sobre Dele Alli lá no Paris Saint-Germain O vídeo tá topzera E amanhã, sábado, vai sair o Mercado da Bola Top demais aí pra vocês, beleza? Agora, sem mais enrolações Solta a intro! Ontem pelo Campeonato Brasileiro Série B Operário venceu o CRB por 3x2 Cuiabá goleou o Guarani por 4x0 E deu um passo para a classificação à elite do Campeonato Brasileiro Chegando a 58 pontos na terceira colocação Ontem a CBF realizou o sorteio dos mandos de campo Para a final da Copa do Brasil Que será entre Grêmio e Palmeiras A data original dos jogos foi alterada Pois o Palmeiras joga no dia 30 A final da Copa Libertadores contra o Santos Então o jogo de ida da final da Copa do Brasil Ficou para o dia 11 lá na Arena Grêmio E a volta fica para o dia 17 no Allianz Parque Caso o Palmeiras seja campeão da Copa Libertadores Ele vai jogar o Mundial de Clubes em fevereiro Então as datas da final serão alteradas Para os dias 28 de fevereiro e 7 de março Inclusive, hoje pelo Campeonato Brasileiro Teremos uma palinha dessa final da Copa do Brasil, né? Palmeiras enfrenta o Grêmio E eu quero saber o seu palpite para esse jogo de hoje E também coloca o seu palpite para a final da Copa do Brasil Quem que você acha que é o grande favorito a ser campeão Palmeiras ou Grêmio, beleza? Coloque nos comentários Ontem houve uma reunião na Toca da Raposa Entre o presidente Sérgio Santos Rodrigues A comissão técnica e também o elenco profissional Sérgio avisou que está em busca de formas Para pagar os dois meses de salários atrasados E também o 13º O presidente foi questionado se estava priorizando outras dívidas Ao invés dos salários Mas ele negou isso A ideia de Sérgio Santos Rodrigues É vender atletas Pois não tem a previsão de receber outras receitas O principal nome que pode dar um leve alívio financeiro É o lateral Orejuela Que vai ser negociado E o Cruzeiro pretende receber 3 milhões de dólares por ele A Raposa agora teme que os jogadores Acionem a justiça do trabalho Pedindo rescisão de contrato Outra coisa que também pode ajudar o Cruzeiro É ajuda aí de investidores Para tentar pagar esses dois meses de salários atrasados A gente sabe que o Cruzeiro praticamente não tem chance nenhuma De subir a elite do Campeonato Brasileiro Somente um milagre dos milagres para acontecer isso Também estão falando que o Felipão pode pedir demissão Inclusive lá no Cruzeiro acham que a saída do técnico é iminente Após o final do Campeonato Brasileiro Série B Principalmente porque eles não estão conseguindo cumprir Algumas coisas prometidas a Felipão Como por exemplo manter sempre os salários de um dia Vamos ver agora o que vai acontecer nos próximos dias Se o Cruzeiro vai conseguir pagar esse salário Porque o negócio está ficando cada vez pior por lá Um dos filhos de Sampaoli postou nas redes sociais Uma foto do meia Nath Fernandes do River Plate Isso foi o suficiente para o assunto do jogador virar reforço do galo Agitar as redes sociais Então Rodrigo Caetano, diretor de futebol do Atlético Mineiro Deu entrevista ontem à Rádio 98 FM E falou sobre o assunto Se liga no trecho Abre aspas O filho de Sampaoli postou a foto Muito mais, creio eu Hoje como torcedor do galo E quem é fã do Nacho Mas hoje não temos nada nesse sentido E como eu falei O nosso planejamento para a temporada seguinte É silencioso Com muita responsabilidade Respeitando os demais atletas que aqui estão Não podemos perder esse foco jamais Fecha aspas Então Rodrigo Caetano deu aquele miguezinho Nem confirmou que está negociando Nem negou completamente, né? Só se limitou a falar que as negociações serão silenciosas Nacho Fernandes com certeza seria um bom reforço para o galo Mas vale a pena lembrar que ele tem contrato com o River Plate Até 2023 E é um dos principais jogadores do elenco Então se ele for vendido Com certeza vai ser por um valor bem alto Agora que eu já falei do Brasil Eu vou te lembrar De dar o like no vídeo Martela o botão do joinha Porque ajuda pra caramba E também aproveita para se inscrever no canal E faça parte da família Todd Se puder compartilhe esse vídeo E também ativa o sininho de notificações Para o YouTube sempre te notificar Quando sair algum vídeo novo aqui, beleza? Agora vamos daquele nosso rolezinho pela Europa Começando pelos placares de ontem Pela Copa da Itália Spau venceu o Sassuolo por 2x0 E avançou para a próxima fase Quem também avançou para a próxima fase Foi a Atalanta Que venceu o Cagliari por 3x1 Em partida válida pela rodada atrasada da Premier League Arsenal e Crystal Palace ficaram no 0x0 Pela semifinal da Supercopa da Espanha Atlético de Bilbao surpreendeu E venceu o Real Madrid por 2x1 Onde agora vai enfrentar o Barcelona na final Raul Garcia marcou o primeiro gol logo aos 17 minutos De pênalti, Raul Garcia marcou novamente E depois Karim Benzema diminuiu para os merengues Todo mundo estava achando que ia dar Real Madrid e Barcelona Na final da Supercopa da Espanha Que acontece no próximo domingo Mas agora é Barcelona e Atlético e Bilbao Vocês acham aí que o Atlético vai conseguir surpreender novamente Assim como fez contra o Real Madrid E vai levar esse troféu aí da taça da Supercopa Quem que você acha que é o grande favorito? Barcelona ou Bilbao? Coloquem nos comentários Lucas Piazon encerrou com o Chelsea A sua história de 9 anos e meio Em que atuou em apenas 3 partidas oficiais Com a camisa dos Blues O brasileiro conseguiu rescindir o seu contrato De forma amigável E agora foi apresentado como novo reforço do Braga Por lá o atleta assinou o contrato válido Até junho de 2025 Após o anúncio Lucas Piazon falou sobre a sua nova fase Se liga no trecho A sensação por aqui é ótima Passei a minha vida toda vinculada a um clube Que era o Chelsea E agora poder assinar por um grande clube de Portugal É algo que me deixa muito feliz O Braga é uma equipe que dá muita visibilidade aos jogadores Ao fazer boas campanhas Estar aqui pode ser muito importante para a minha carreira E espero fazer um bom futebol por aqui Fecha aspas Após não conseguir brilhar pelo Real Madrid Luka Jovic está de volta ao Frankfurt Onde teve as suas melhores temporadas na carreira O jogador chega por empréstimo até o fim da temporada Sem opção de compra Já que o Real Madrid não quer vendê-lo Pois acredita que ele vai voltar a brilhar como antes Logo depois do anúncio O diretor do clube Fred Bobic Falou sobre a contratação Se liga no trecho Recentemente o Luka não teve um momento bom em Madrid É importante para ele voltar aos trilhos Jogar aqui na Alemanha Era seu grande desejo voltar ao Frankfurt Luka pode usar os próximos meses Para encontrar o caminho de volta As velhas forças em um ambiente familiar O Real Madrid sabe que aqui ele está em boas mãos E vai se desenvolver bastante É claro que agora Nós temos uma outra excelente opção No centro do ataque Que é Jovic Fecha aspas Maurício Pochettino está com saudades De trabalhar junto a Dele Alli E quer trazê-lo o quanto antes Para o Paris Saint-Germain Segundo o jornalista Fabrício Romano Da Sky Sports E também do jornal The Guardian O técnico já pediu Para que a diretoria parisiense Faça de tudo Para trazê-lo agora Por empréstimo Até o fim da temporada Mourinho não quer perder jogadores Agora Embora mal utilize o meia Só que Dele Alli Deseja jogar mais E ganhar mais minutos em campo Lembrando que ele atuou Em apenas 4 partidas Das 17 disputadas pelo Tottenham Na atual temporada Pela Premier League O jogador vê com bons olhos Uma mudança de áreas Lá para o Paris Saint-Germain E também vê com bons olhos Se reencontrar com o Maurício Pochettino Já que foi com o técnico Que ele se desenvolveu bastante No Tottenham Uma proposta do Paris Saint-Germain Deve chegar na mesa dos Spurs Nos próximos dias Então essa foi a edição do Todd News Eu espero que vocês tenham gostado Comentem sobre Lucas Piazon Chegando lá no Braga Foi uma boa escolha para ele Para mim foi ótima Porque no Chelsea Mano Estava na hora dele ir embora O quanto antes Nove anos e meio Jogando em apenas Três partidas oficiais Pelo amor de Deus Estava dando só rolezinho Pela Europa E agora Vai ficar no Braga Por um bom tempo E eu espero sim Que ele desenvolva um bom futebol E cara Brilhe bastante com a camisa Do time português Luca Iovic Chegando de volta ao Frankfurt Para mim foi simplesmente maravilhoso Eu acredito que lá Ele vai conseguir recuperar Aquele futebol Que ele apresentava no Frankfurt Para quem não lembra O cara matava mano Detonava Em 75 jogos Ele marcou 36 gols Era principal destaque da equipe Tanto é que o Real Madrid E vários outros times Que iriam contratá-lo E o Real conseguiu contratar né Mas a equipe Merengue Ele não conseguiu se desenvolver Não conseguiu ganhar minutos em campo Teve lesões também Zidane não dava muitas chances E eu acho que ele acertou 100% em cheio Em voltar para o Frankfurt E por último Dele Alli Comentem O que vocês acham Dele chegando lá no Paris Saint-Germain Ele tem vaca de titular Dele Alli está bem sumido Faz um bom tempo Que ele não mostra o bom futebol Lá com o Mourinho Eu acredito que ele não vai ganhar chances Mourinho já mostrou Que não gosta muito do Dele Alli né Apesar de colocar ele Em alguns jogos pela Copa E também em alguns mínimos jogos Da Premier League Eu acredito que com o Mourinho Dele Alli não vai conseguir se desenvolver Tá Para mim Seria uma boa ele ir embora Agora o Paris Saint-Germain Eu não sei se ele é o time correto Porque ela tem muito jogador Muito bom E eu não sei se ele conseguiria Uma vaga de titular Pelo menos agora Mas como ele conseguiu Trabalhar tão bem Com o Pochettino no Tottenham Quem sabe lá no Paris Saint-Germain Ele faça igual E consiga se desenvolver Cada vez mais Eu quero saber a sua opinião Sobretudo Coloca nos comentários Tamo junto galera Valeu Até o próximo vídeo Falou E aí E aí Se inscreva no canal.